e boa tarde boa tarde aí galera são quatro e pouco da tarde aí estamos aí aventurando uma janta e o candonodete aí temos aqui muito peixe no lago agora é o seguinte tem um peixe grande aí ele já foi na malhadeira umas duas vezes ainda não entrou aí nós vamos tirar essa malha fina aqui ó é isso aí galera aqui ó o nome desse peixe aqui se chama pescada esse é um peixe que a gente não pode mais saltar que ele já está batido e nós vamos levar para a gente comer ele então é o seguinte a gente vamos levar para comer a semana toda olha aí o que nós já pegamos aí ó e tem mais peixe na malhadeira aí galera não é só isso não olha aí ó muito peixe e a gente a gente não pode deixar estragar esse peixe porque as coisas estão ficando mais difíceis e aí ó esse daqui já está morto ninguém pode jogar mais ele tá mortinho mas esse peixinho aqui ele vai servir para os meus bichos lá para a galinha para os cachorros e então nós vamos levar já estão muito batido fraco demais olha aí já peguemos bastante bodó para vocês verem aí ó ó o bodozão aí ó o bodozão da lava esse bodozão aqui vai servir para a gente comer o assado mas a dona Odete aí a dona Odete outra coisa não veio porque tá a outra tá doente ficou lá reparando mas é isso aí nós vamos tentar tirar mais peixe da malhadeira aqui porque tem muito peixe o que der para saltar nós vamos saltar para não morrer os bichos tem que tirar com bastante cuidado para não maltratar o peixe porque aqui é o seguinte aqui tem muito peixe miúdo aí ó tem que saltar o bicho olha peixe cachorro tem que saltar o bichinho para não escapar aí mais uma pescada aqui já não pode mais saltar porque ela está morta tem muito peixe na malhadeira cara peixe demais mesmo e aí ó mais uma pescadinha opa e aí ó rapaz nós pegamos peixe sarapó aqui ó chamamos de peixe de sarapó cara mas é um peixe muito bonito ele eu acho mulher tem um medo dele da polígama não tem medo não olha aí como esse bicho é ó olha aí ó a cauda dele a nadar aí ó isso aqui ó a nadadeira dele olha olha muito lindo cara esse peixe ó ele tem uma nadadeira ótimo olha aí ó ô beleza olha aí como ele a gente vou botar ele aqui em cima para ver como ele fica aí ó olha aí ó ó as ondinhas que ele faz com a nadadeira dele muito legal olha aí a boquinha desse peixe aí ó vocês verem aí ó olha a boquinha dele aí mano é um peixe muito bonito ele ó valeu aí galera não se esqueça deixe seu like seu comentário seu inscrito ajude o amigo aí compartilhe e é muito importante para a gente olha o tamanho dos olhos dele ó é muito importante para a gente sair para vocês se inscreverem e aqueles que se inscreverem Deus vai abençoar grandiosamente e aí ele é tão engraçado que ele só nada para trás a gente soltei ele e nada para trás oi tô embora meu amigo sarapó então não se esqueça deixe seu like seu comentário seu inscrito compartilhe é até o próximo vídeo aí se Deus quiser tamo junto galera fui é é isso aí galera estamos indo pra casa agora é essa galaca tudo fácil olha aí ó fechado aí o material fica aí só me conta aí galera valeu é 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 Obrigado, senhoras e senhores.